As inscrições para o Enem 2018 estão abertas até o dia 18 de maio pela internet. Somente na primeira hora de abertura do sistema, mais de 150 mil candidatos se inscreveram. Em coletiva no Ministério da Educação, o ministro Rocieli Soares da Silva e a presidente do Inep, Maria Inês Fine deram detalhes sobre as novidades que garantem a segurança do exame e o conforto dos participantes. Veja como foi. Antes de mais nada, quero informar que o sistema já está aberto. Nós já temos mais de 150 mil inscritos em menos de uma hora de sistema aberto. É só para novamente darmos a dimensão da importância e já do sucesso que tem sido esse processo de melhoria ao longo dos últimos dois anos, especialmente. A professora Maria Inês vai fazer a apresentação, depois a gente vai estar à disposição de todos, mas eu gostaria de salientar, primeiro, que há uma busca importante de organização, de responsabilização. Nos últimos dois anos, nós temos buscado melhorar efetivamente o Enem em todas as suas dimensões, desde aspectos de segurança até aspectos de aplicação, conforto para os próprios alunos, mudanças relevantes como aplicar o Enem em dois domingos, num processo de escolha feito pela sociedade, um processo de alteração para o conforto dos alunos com o aumento do tempo, nesta edição de 2018, agora, para aplicação de matemática, que também era algo que tem sido solicitado pelos estudantes, pelos participantes do Enem, no quesito segurança, desde itens como a prova vir com o nome, ou seja, a prova identificada desde já, segurança com o controle biométrico desde 2016, segurança para, por exemplo, o detector de metais nas instalações, para os procedimentos de segurança, a proximidade cada vez maior, sob orientação da própria Polícia Federal, de como melhorarmos o processo de segurança em todo o processo do Enem. E também na busca, que é algo que é um fator importante, na busca do combate ao desperdício do dinheiro público na responsabilidade. Quando a gente reúne os dados de desperdício do dinheiro público por pessoas que se inscrevem, têm taxa de isenção e não comparecem na avaliação, nós, somando as últimas cinco edições do Enem, chegamos a quase um bilhão de reais de desperdício de recursos. Isso é muito dinheiro e esta é uma ambição deste processo de buscar iniciar a melhoria também neste sentido, ou seja, trazer a responsabilidade. As pessoas têm direito à isenção, mas também têm o dever de, se não comparecer, justificar para manter esse direito e isso é uma das coisas que se buscou fazer com essa alteração do processo. Eu passo a palavra para a professora Maria Inês, que fará a apresentação junto com a equipe e muito bom dia a todos. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Como dito, vamos então dar início à apresentação dos dados iniciais e das orientações para procedermos, então, às inscrições deste ano. No balanço geral, apresentaram aos senhores, então, essa perspectiva das isenções, da solicitação de isenção. No total de 3.818.663 solicitações, nós tivemos 3.318.149 aprovadas e reprovadas, inicialmente, 500.513. Essas reprovadas mereceram a possibilidade de um recurso e esses recursos, então, foram analisados por uma equipe de demandas e o resultado vocês vão ter o dado depois. Dessas solicitações, daqueles que faltaram em 2017, 200.102 pessoas não apresentaram comprovantes que justifiquem a ausência. 8.486 justificaram. Foram aprovadas destas justificativas 4.345 e reprovadas 4.141. Para vocês entenderem o tipo de recurso recebido, em deferimento da isenção, foram 35.437 recebidos. Os recursos, aprovados 26.339 e reprovados 9.095. A justificativa de ausência, os recursos foram 54.124, desses aprovados 1.357 e reprovados 52.765. No resultado final, daqueles 3.818.663, nós tivemos, ao todo, reprovadas com a possibilidade de recurso que eram 500.513. O total de reprovados desses 500 mil foi 457.195, aprovadas final, portanto, 3.361.468 jovens e participantes que tiveram a isenção do exame, resultando em 88,02% de isenções aprovadas. E o nosso período de recursos aconteceu do dia 23, cinco dias, do dia 23 ao dia 29 de maio. Bom, em relação ao sistema de inscrição, todos, perdão, de abril, todos os jovens e adultos que queiram participar do Enem 2018, deverão participar desse sistema de inscrição que se inicia hoje e vai até o dia 18 de maio. O nosso endereço é esse, enem.inep.gov.br barra participante. Nós temos, deste ano, dois tipos de inscrição, porque fizemos essa antecipação da solicitação de isenção para tornar o período de inscrição mais ágil e mais claro para todos os participantes. Então, nós teremos dois tipos de inscrição. O sistema participado, simplificado, que se dará com acesso de CPF e senha, que já foi previamente cadastrada para aqueles que solicitaram isenção. É importante ressaltar que essa senha será a senha definitiva do participante do Enem 2018. Ele caminha com essa senha no aplicativo para fazer qualquer tipo de consulta, inclusive até o SISU. É uma senha extremamente importante e o candidato deve ser orientado a preservá-la. Esse participante que faz esse acesso, então, com seu CPF tem essa senha. Ele tem a solicitação de... que ele teve a solicitação de isenção aprovada. Ele não recolhe a GRU, ele teve a solicitação de isenção reprovada. Automaticamente, o sistema gera uma guia de recolhimento à União. E a concluinte do ensino médio, em 2018, em escola da rede pública, que passou pelo sistema de isenção ou não, ele não tem GRU. Ele não recolhe a guia... não tem a guia de recolhimento. Aqueles que deverão fazer pelo sistema completo são aqueles que estão, então, fora do sistema de solicitação de isenção. Eles fazem o acesso com o CPF e a data do nascimento. E aqui, mais uma vez, o concluinte do ensino médio de 2018, na escola da rede pública, ainda que não tenha passado pelo sistema de isenção, ele não terá GRU. E os demais participantes, é o primeiro acesso de todos eles ao sistema, será gerada, então, uma guia de recolhimento à União. Pode passar? Esse participante que teve a solicitação de isenção aprovada, ele vai informar o CPF e a senha cadastrada naquele ato lá da solicitação de isenção. Não vai precisar preencher o questionário socioeconômico, mas ele vai ter que indicar o município da prova, a opção de língua estrangeira e indicar a necessidade, informar a necessidade de atendimento especializado e específico, se for o caso. Pode passar. Se ele teve a solicitação de isenção reprovada e ainda vai fazer o processo de inscrição simplificado, ele informa o CPF e ele vai ter ainda a senha cadastrada no ato da solicitação da isenção. Também não precisa preencher o questionário socioeconômico, precisa indicar o município da prova, a opção de língua estrangeira, informar a necessidade do atendimento específico especializado, se for o caso, mas para ele será, então, gerada a guia de recolhimento da União, de recolhimento para a União. Essa é a única diferença, então, do caso anterior. Pode passar, Alexandre. O concluinte de ensino médio da rede pública que passou pelo sistema de isenção e vai entrar, então, no processo de inscrição simplificado, ele informa o CPF e a senha no ato da cadastrada e não precisa preencher o questionário socioeconômico, indica o município de prova, indica a opção de língua estrangeira e informa a necessidade de atendimento especializado e específico e não será gerada, então, a guia de recolhimento da União. Para aqueles que não... O concluinte do ensino médio da rede pública que não solicitou a isenção, ele vai fazer o processo de inscrição completo, vai informar o CPF e a data de nascimento, vai preencher o questionário socioeconômico, indicar o município de prova, a opção de língua estrangeira, a necessidade de atendimento e não vai ser emitido para ele, então, o recolhimento da União. Esse é o concluinte do ensino médio na rede pública que ainda não tenha solicitado a isenção. Pode passar, Alexandre. Para os demais participantes, o processo de inscrição completo, ele informa, então, o CPF e a data de nascimento e inicia-se, então, para ele a inscrição. Nesse momento é gerada uma senha, ele preenche o questionário socioeconômico, indica o município de prova, a opção de língua estrangeira, a necessidade de atendimento e será emitida, então, a guia de recolhimento para a União. A novidade é para aqueles que solicitaram, em 2017, o atendimento especializado e tiveram, adexaram o laudo de comprovação do SIGI aprovado e tiveram esse laudo aprovado, eles não precisarão de anexar novamente o laudo em 2018, porque nós já temos esse registro, não há necessidade de fazê-lo novamente. A nossa taxa de inscrição vai do dia 7 ao dia 23 de maio, porque temos aí que respeitar o depósito bancário feito no dia 18, e aí, então, temos depois do dia 28 de maio ao dia 3 de junho, a solicitação de atendimento pelo nome social que o INEP tradicionalmente tem respeitado. E o nosso exame esse ano será, então, no dia 4 e no dia 11 de outubro. O depósito bancário até o dia 23? É, o depósito bancário aguardaremos até o dia 23, a compensação.